Buzinou é quarenta! Todo cabo aqui passar vai dar uma buzinada! Vamos começar a contar! Oi! É oito horas da manhã! Quer ver? Escuta só! Viu como foi ligeiro? Isso foi só o começo! Espero pra você ver! É quarenta! É quarenta! Agora é quarenta! Cuidado você do outro lado quando for buzinar! Olha! Olha! Buzinou é quarenta! Outro quarenta! Você do outro lado que buzinar é quarenta! Outro quarenta! Mais um quarenta! Até Brunadotto buzinou! Vamos botar uma música aí, senão nós vamos terminar passando o resto do dia à noite até o dia primeiro de janeiro! Tá! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta fica! Fica, 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 fica! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta fica! Fica, 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 fica! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta é que fica! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta... Rapaz, é o quarenta! É quarenta, entendeu? Quarenta! O quarenta fica! O quarenta é que fica! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta é que fica! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta fica! O quarenta é que fica! Tem gente...